E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje é um dia da gente ir pesquisar um pouco sobre um dos possíveis carros novos aqui do canal. Pra quem não tá acompanhando muito bem o canal, vou explicar rapidinho o que que tá rolando. Eu já tenho um carro que é um Audi A7. Esse Audi, galera, é um Audi turbo com motor 3.0 e V6. Ele é um carro, assim, muito potente, ele tem um ronco, assim, muito bonito. Só que temos um pequeno probleminha com ele, tá ligado? Ele tá gastando demais, demais, demais. É sério, meu carro, o Audi A7, ele tá fazendo em média de 3 a 4 km por litro. E, gente, eu não tô aguentando, eu não tô aguentando bancar a gasolina do Audi, não, eu confesso. Eu tô atrás de um carro novo pra me economizar. Pra quando chegar a final do mês, a conta da gasolina não ser tão alta, né, mano? Porque eu vou te contar, tá vindo alta. Pensa numa conta de gasolina que tá vindo salgada. Tô falando aí de 3 a 4 mil reais de gasolina por mês, mano, é muita gasolina, tá ligado? Dá pra me virar quase sócio já do posto de gasolina, eu acho aí, mano, tá quase. E o propósito da busca pelo carro novo é encontrar um carro mais econômico e muito mais barato. Pra gente poder usar no dia a dia e usar o meu carro apenas pra passeio. E eu andei pesquisando aí, eu tô muito afim de comprar um Uno, é sério, eu tô muito afim. De todos os carros mais econômicos que eu falei aqui nessa sequência de vídeo que teve já do carro novo, o que tá mais me interessando é o Uno. Por quê? Além dele ser muito econômico, ser um carro barato, ser um carro assim que você vai na padaria, você compra a peça pro motor dele. Tipo, se ele estragar, não fica nada caro. Ele também anda muito, tá ligado? Anda muito. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que isso não é mentira. Que Uno dá pau em Camaro, tem Uno que deu pau em Fusion, Uno que deu pau em Hornet. Horneteira, meu amigo, Horneteira. Então você vai vendo, você acha que o Ninho ali porque é um carrinho pequenininho, é um carrinho econômico, não anda? Ah, mano, aí que você tá enganado. O Uno é zica, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês, mas antes eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você que não tem esse moletom aqui, ó, o boné do canal, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante seu boné, seu moletom, sua camiseta do canal, porque eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito, muito rápido. Bom, vem aqui que eu vou mostrar pra vocês o poder do Uno quadradinho. O Ninho com a escada no teto. O Ninho com a escada no teto eu acho que ele aumenta uns 300 cavalos. É sério, o carro com a escada no teto, mano. Vira o capiroto. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem o capiroto, escada, escada, escada. Meu Deus, quanta escada, gente. Uh, que breu esse, mano. Essa casa é meio sinistra. Eu não queria falar não, mas eu acho que essa casa é meio assombrada, mano. Principalmente nos últimos dias. Porque nos últimos dias a Karen foi viajar pra Goiânia, o Eduardo tá se recuperando ainda do acidente lá na casa da mãe dele. E eu tô ficando sozinho, completamente sozinho, todo dia aqui na casa, mano. Ele tem um barulho muito estranho rolando aqui. Mas não vai ser no vídeo de hoje que eu vou entrar em detalhes maiores sobre isso. Vamos ver ali o Ninho, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês o poder de um Uno 1.0. Bom, primeiro de tudo que eu quero mostrar aqui do Unozinho, né, mano? É a Hornet tomando pau do Uno. Não sei se vocês acreditam ou não. Não. Eu não acreditei na hora que eu vi a primeira vez. Porque, mano, a Hornet é uma moto que anda bastante, né? Ela tira um pega assim com a XJ do Cerrado, sabe? E eu desacreditei. Só que nesse vídeo aqui vocês vão ver, mano. Eu vou dar o play, tá ligado? E se liga. Se liga no que vai acontecer. A Horneteira, galera, lá, ó. A 160 km por hora. E o Ninho metendo marcha. Você vai vendo. Tá metendo marcha lá. Deu seta. Chamou na seta. A Hornet, mano, já passou de 190 lá. 200 na Hornet. E não pega o Uno. Olha lá, mano. Olha onde que o Uno tá. 230 no Hornetão, meu filho. Mano, eu vou comprar um Uno. E eu vou intimar todo mundo. O Renato comprou a Hornet. Pode vir, Renato. Porque meu Uno vai ser invencível. Eu tô falando, mano. Meu Uno vai ser foda. Gente, olha isso, mano. 200 em pedrada e não pega o Unozinho. Mano, sério. Será que o Uno é um carro invencível mesmo? Será que é um carro que ninguém consegue ganhar dele? Eu não sei. Pode ser que o cara da Hornet não foi tão corajoso, né? Mas você vira ali. Que o negócio tava 230 e ele não conseguiu pegar o Uno, mano. Ele não conseguiu pegar o Uno. O negócio é meio bizarrão, tá ligado? O Uno com escada em cima, mano. Vira o capiroto. Esse aqui, ó. Nem que a escada em cima tá aí já tá dando pau. Agora você imagina se tivesse. E não parou por aí não, tá ligado? O Uno, ele pode até andar mais que uma Hornet. Mas você já viu um Uno causar mais que uma Lamborghini? Mano, olha esse vídeo, velho. Olha esse vídeo. É sério. Eu tô apaixonado desse cara, mano. É. Você se causou mais que a Lama. Não é que o cara chamou no corte. Ó. Chamou na cantada de pneu. Você vai. Você vai. Você desacredita do Uno. Eu não desacredito não, mano. O Uno é zica, mano. Zica. Tem até esse vídeo aqui, ó. Do Uno dando pau na Land Rover. Ó. Tem uma Land Rover ali, ó. Presa no meio da água, tá ligado? Não sei se é uma Land Rover Velar ou se é uma Evoque. Mas olha lá. O cara tá lá em parado. Passa o Ninho, ó. E aí, moleque do Itacalê Pau, hein. Olha lá. Olha lá de novo. Olha lá. Itacalê Pau nesse turninho, menino. Mano do céu. Como que pode, velho? Como que pode? Antes da gente chegar no vídeo com o Camaro, eu quero mostrar pra vocês que o Ninho realmente bota pânico, tá ligado? Olha esse vídeo, mano. Um Uno versus uma Mercedes. Mano, uma Mercedes dona. Certeza que é um motorzão que tem nessa Mercedes. Olha a intimada que o Ninho vai dar e não vai ter boca pra Mercedes. Se liga. Não vai ter boquinha pra Mercedes. Se liga. Não. Olha isso. Olha isso, mano. E deixa o like no vídeo também, porque vocês me ajudam muito. Vamos bater aqui, ó. 50 mil likes nesse vídeo, mano. Me ajuda aí. Carimbo, dando like voadora, no like cotovelada, soco de novo. Me ajuda. Deixa o like no vídeo. E comenta aí abaixo também o que você tá achando, né? Claro. Não. Se liga no Ninho aqui dando pau na Mercedes dona, rapaziada. É agora. Ó. Mano. Olha isso. Disparou na frente da Mercedes, tio. Vocês já viram um negócio desse antes? Eu nunca vi. É sério. Eu nunca vi. Eu nunca nem imaginei, mano. Que o Uno ia, tipo, ia causar desse jeito. Que o negócio ia ser tão brutão assim, tá ligado? É, coisa de louco, mano. O negócio coloca uma escada em cima e vira um capiroto. Você é doido? E eu acho que eu tô escolhendo o carro certo. Porque se um Uno desse de 10 mil reais, 11 mil reais faz isso, mano, é o melhor investimento do mundo. E não parou por aí não, mano. O Ninho reina, tá ligado? Reina até no mundo do Rally. Olha esse vídeo aqui do Ninho dando um pau na Amarok 4x4. Esse aqui eu fiquei de cara, mano. Porque, tipo assim, os caras tão no meio de um barro, tá ligado? Num barreiro. Numa subida, assim, bem íngreme. Bem difícil de subir. Uma subida tensa de subir. E o Ninho vai mostrar respeito. Se liga. Olha lá. O cara tá sofrendo com a Amarok pra subir, ó. Pum. Pagou sei lá quantos mil na Amarok. 150 mil, 180 mil tava a Amarok agora. Tá caro a Amarok, né, rapaziada? Olha lá. Não vai, ó. Não sobe, mano. Não sobe por nada. Agora, vocês vão ver o Ninho. Olha que o Ninho entra em cena. Olha que dó da Amarok. A Amarok tá parada ali praticamente, ó. Vai de um lado pro outro, tá ligado? A descida. Essa aqui tá empurrando ela pra baixo. Tá difícil pra Amarok zona subir ali, hein, mano. Olha lá. Com muitas custas chegou mais ou menos ali em cima no pé do morre. Ele vai demorar uns 5 minutos pra subir esse morre. E o Ninho, vocês devem ver na hora que o Ninho chegar. Olha que o Ninho entrar em cena. É pá-pum, mano. É pá-pum. É só lamentos na hora que o Ninho entra em cena. Igual fala no vídeo. Aí vem o Ninho. Pá! Se liga. Olha o Ninho, mano. Olha isso. Que bizarro. Vem chutado, ó. Ah, pá. Tá tirando. Parece até que é de mentira, mano. Parece que é fake. Olha a facilidade que o Ninho sobe. E detalhe, o Ninho roda 13, a tração dianteira. Tem tudo pra ficar derrapando parado no lugar. Mano, eu tô abismado, tá ligado? Eu tô em choque com isso tudo. Agora eu quero mostrar pra vocês, mano, que o Uno realmente é de respeito. Uno versus Camaro, tá ligado? Dois amigos meus tem Camaro. O Renato tem um Camaro. O Léo tem um Camaro. E eu já andei com eles, mano. É um carro muito forte. Muito forte mesmo. Camaro dá até pra você fazer drift com eles, tá ligado? Só que, mano, olha esse Uno aqui. Tem uma escadona em cima ali. Mano, vai botar a banca. Parece a Platina do Léo Surioso. Vai, Brian Cornell! Vai, Toretto! Ih, se liga, mano. Olha isso. Como? Deixou o Camaro no chinelo, rapaziada. Deixou o Camaro longe. Olha lá. Tem gente que jogou até um chinelo pra cima ali, chapéu. Pô, não vai loucura. Vamos falar esse Uno. Vamos falar, é o Uno que eu tô precisando. Tá ligado? É o Uno que eu preciso da minha vida. Mano, eu vou mostrar outro ângulo aqui pra vocês, ó. Os caras tão ali, tá ligado? Num arrancadão nervoso. Eu vou deixar o vídeo rolar um pouquinho pra vocês entenderem mais ou menos ali o que tá rolando. Mas é o Camaro amarelo versus o Uno. Uma pista de arrancada. O Camaro lá com o meu largado. O Camaro já tá em choque, né, mano? Porque você vai botar a cara com o Uno desse? Eu não ia botar, não. Eu ia ficar esperto, hein, mano? O cara chama eu, mano. Tô fora, hein? Você é doido, mano? O nozeiro é a chave do rolê, tio. E tem um cara ali do lado do Uno. Parece que vai empurrar ele pra dar um embalo mais forte. Será que é o funcionário da NET que tá ali? Porque o Uno tem escada em cima. Vai saber. Deve ser o supervisor, né? Pra dar aquele empurrão assim no carro. Mano do céu. Agora vai. Ó. Ó. Como é possível? Mano. Disparou na frente, velho. A galera vai à loucura. Yeah. O povo vai a delírio. Olha lá. Olha aquele cara ali, ó. Parece que o Brasil ganhou um mundial, tá ligado? E ele ganhou a taça de brinde, mano. O cara tá feliz demais. E, gente, não para por aí, não, mano. Tem mais um vídeo aqui que eu quero mostrar pra vocês. Que é de Uno versus Camaro de novo, mano. Pra não falar que o cara do Camaro aqui tocou mal na última. E que o Uno não tocou muito nessa. Vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Vocês vão curtir. Se liga. Ó. 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 Você escuta o barulho dos motorzão aquecendo. Uou, 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 uou. E vai arrancar. Uno versus Camaro. Uno versus Camaro. Uno de 11 mil reais versus um Camaro. Que tá custando aí uns 150 mil a 300 mil reais. Vai vendo. Não é pouca diferença não, mano. É muita diferença. Muita mesmo. Play. Olha isso. Meu Jesus. Mano. Deu um pau no Camaro, velho. Que ficou uns 3 Uno de distância. Mano, ele deu um pau feio no Camaro. Não teve boca. Vou colocar aqui só mais uma vezinha. Só pra vocês terem certeza do que eu tô falando. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Se liga. Como é possível? Como? Como? Eu não sei. Eu tô de cara, tá ligado? Mas eu vou descobrir como que faz isso. Eu não sei se tem que colocar uma escada em cima do carro. Pra ele andar mais. Igual eu falei. Eu acho que se colocar uma escada deve aumentar uns 300 cavalos. Deve ficar mais potente o negócio. Certeza que fica diferente. Não é à toa que as firmas colocam escada em cima, né mano? Tem firma aí que nem precisa de escada em cima. Bota a escada em cima do carro. Deve ter alguma coisa. Alguma coisa tem. Mano, é uma dúvida cruel. Vocês viram que o Uno representa, tá ligado? O Uno tipo, tá representando ainda mais com a escada em cima. O que você acha, Jack? Deu como comprar um Uno com escada em cima pra nós dar uma volta. Me diz, cachorro. O que você acha? Nada a dizer? Mas tá um frio aqui, Londrina. Porque o Jack, tipo, nesse frio. Ele só dorme, tá ligado? Vai, Jack. Yes. E eu vou continuar na busca pelo carro novo. Mano, só que vendo esses vídeos, me motiva a ir muito mais atrás de um Uno mais uma vez. Porque no último vídeo, eu fui, testei até o Uno, andei nele. O que deixa, assim, bem curioso pelo carro, né? Por ser um carro barato, igual eu falei, custa 10 mil reais um Uno. Tem um Uno até de 6 mil reais, um Uno bem baratinho. É um carro econômico, mas se você botar do lado dos carros grandes, pode causar pânico. Deu pau em Hornet, pau em Camaro, pau na Land Rover, né? No alagamento ali. E aí, vocês viram o bagulho louco? E até com a Lamborghini, o negócio causa. Bom, eu quero que vocês deixem nos comentários aqui a opinião de vocês. O que vocês acharam? Se vocês acham que esses vídeos aqui são verídicos. Ou se vocês acham que o Uno de uma escada é invencível mesmo, porque eu tô achando que é. É sério, eu tô achando que é. Deixa aí nos comentários, que eu vou estar de olho, vou estar lendo tudo, vou estar respondendo alguns. E também, galera, não esquece de me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. No Instagram é Mike Moraes. Corre lá, me segue. Fica ligado em tudo que tá rolando por fora aqui do canal, lá no meu Instagram, Mike Moraes. Beleza? Bom, por hoje é só. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu queria agradecer todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau!